Olha, enquanto isso, os países mais ricos do mundo discutem medidas para erradicar a pandemia. Reportagem de Beatriz Manfredini. Os líderes do G7 se comprometeram a doar pelo menos um bilhão de doses de vacinas contra a Covid-19 aos países mais pobres até o final de 2022. O objetivo é erradicar a pandemia em todo o mundo por meio de financiamento e do consórcio Covax Facility da OMS. O anúncio foi feito neste domingo pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, após reunião do grupo. Apesar do anúncio, o detalhamento de quais serão os países beneficiados pela doação ainda não foi divulgado. Além do Reino Unido, fazem parte do bloco que reúne os países mais ricos do mundo, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos. O presidente norte-americano, Joe Biden, já havia antecipado que iria colaborar com 500 milhões de doses da Pfizer, enquanto Johnson adiantou que o Reino Unido ajudaria com cerca de 100 milhões de vacinas. O G7 lembrou do compromisso inicial de disponibilizar 2 bilhões de doses, mas reforçou que vai doar 1 bilhão no próximo ano. Ao final da reunião da cúpula, o G7 pediu para que a China colabore com a OMS em uma investigação transparente das origens da Covid-19.